Para que Alice não se sinta só no mundo da quimioterapia, a irmãzinha também usa máscara e o pai raspou a cabeça. A gente foi orientado para já arrapar a cabecinha dela, para que ela não sofresse duas vezes. A gente optou por cortar bem curtinho e aí lá em casa começou a cair o cabelinho dela. E eu falava para ela que era meu, eu falava, não, esse é o cabelinho do papai que está caindo. E até hoje ela fala, papai, esse é o cabelo que está caindo. Aí, inclusive, a gente brinca e fala que o nosso cabelo diminuiu, mas o amor aumentou. Mas Alice, que tem três anos, precisa de mais uma ajuda nessa jornada. A frase, Alice me empresta o país das maravilhas, é o chamado para uma campanha de doação de medula. A Alice ainda tem a chance da quimioterapia, né? E se por acaso a quimioterapia não funcionar, aí sim nós vamos para o transplante. Agora tem muitas doenças, não só o câncer, não só a leucemia, em que as pessoas precisam de doadores. Eu tenho que sensibilizar a pessoa para ela sair da zona de conforto dela, se disponibilizar a fazer uma coleta, para que seja comparado o DNA tanto com a minha filha, quanto de outras pessoas que estão nessa batalha semelhante, para que essa pessoa, se possível, que tenha essa compatibilidade, que ela possa ser o herói da minha família, o herói da minha Alice, ou até de outra pessoa que esteja vivendo essa mesma batalha. A leucemia linfóide aguda do tipo B foi descoberta em junho do ano passado. A Alice ficou muito fraquinha, começou a aparecer ínguas pelo corpo e mancha roxa. E foi uma coisa muito rápida, a gente em quatro dias já tinha um diagnóstico da Alice. A mãe, o pai e a irmãzinha da Alice fizeram o teste na esperança de serem compatíveis, mas infelizmente nenhum deles foi, o que mostra o quanto é difícil encontrar um doador. Uma pessoa a cada 100 mil pode ter essa probabilidade. É por isso que a equipe do Hemocentro resolveu entrar na campanha. No caso da Alice, como tantos outros, nós fazemos e, graças a Deus, nós atendemos a um chamamento deles. E, com certeza, a Alice, de três anos de idade, ela vai sair dessa, vai ser salva, vai achar um compatível. O Hemocentro vai virar a página e continuar buscando novos pacientes que estejam em dificuldade para que nós possamos continuar salvando vidas. Qualquer pessoa que tenha de 18 a 55 anos e esteja em boas condições de saúde pode fazer o cadastro no Hemocentro. Existem duas formas. Retirar apenas 5 ml de sangue para o teste ou aproveitar a doação de uma bolsa de sangue para fazer a coleta. Essa tipagem sanguínea é incluída na Redome, que é o Registro Nacional dos Doadores de Medula Óssea. Ele é confrontado com o Rereme, que é o Registro dos Receptores. E, achando um compatível, o Ministério da Saúde entra no circuito e, aí, sim, dá todas as condições para que esse doador possa estar em qualquer lugar do país ou mesmo em outro país para que possa ser feito esse transplante com absoluto sucesso. O Felipe veio doar sangue e conheceu a história da Alice no Hemocentro. Resolveu ajudar. Basta apenas se dispor a fazer a sua doação. E, aí, você vai estar contribuindo com aquele que precisa, né? Hoje, você está doando, mas você não sabe se há possibilidade, futuramente, acontecer alguma coisa com o familiar, próximo, alguém querido, até você mesmo. A Keila também já se cadastrou. Eu sei que é difícil encontrar alguém que tenha a compatibilidade da pessoa que está precisando naquele momento ali de medula, né? Os pais da Alice e outras pessoas na mesma situação agradecem demais e pedem mais atitudes assim. É um processo dolorido, não significa que você vai doar imediatamente, né? Você entra para o cadastro e, se você tiver a sorte de ser compatível com alguém, aí, sim, vai ser chamado para fazer exames complementares, para ver se você realmente é apto a doar. É apenas uma punção, é claro que é feito com anestesia geral, mas é feito com todas as garantias, sem traumatizar, sem cortar o paciente, sem nada. Alice tem esperança de que todos tenham a atitude de doar um pouquinho de si e fazer não só a vida dela, mas de muita gente, uma maravilha. Mãe, eu estou atrás de ajudar um perdi-a-lice. Mãe, eu estou atrás de ajudar um perdi-a-lice. Mãe, eu estou atrás de ajudar um perdi-a-lice.